Essa é pra quem perdeu a chance Eu suportei tanta dor, mas me enganei Você me decepcionou Eu te falei bem antes Joga a mãozinha, joga a mãozinha Cada vez, cada vez Isso é que dá, você na vez aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito pra perder Você não sabe o que dói agora É muito tarde pra chorar Isso é que dá, isso é que dá Isso é que dá, você na vez aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não sabe motivar Agora a gente dá na bela É muito tarde pra chorar Pode chorar, pode chorar Só no final Que você caiu na real Só no final Que disse que não Foi por um alto Eu te falei bem antes Joga a mãozinha Canta aí, vem Nada a ver Nada a ver Nada a ver E foi por amor Que eu suportei tanto amor Mas me enganei Você me decepcionou Eu te falei, falei bem antes de acontecer Nada, nada Nada a ver Nada a ver Nada a ver Isso é que dá Você na vez aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não sabe continuar Agora a gente na da ver É muito pra te dar E vamos, 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 vamos Tudo não pode chorar Você não fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não sabe continuar Não tem mais jeito, já perdeu Não tem mais jeito, já perdeu Não tem mais jeito, já perdeu Agora é tarde demais A casa caiu bonito pra você Já era Foi lindo, hein Viva a Vila Obrigado, gente